Olá pessoal, hoje eu estou aqui com o alternador de uma estrada olha só o estado que está esse alternador já soltei a porca dele aqui, para adiantar um lado mas aí eu e a fazenda resolvi gravar porque ela realmente está muito feia esse alternador está muito planificada, é de uma estrada tem uma estrada que pelo visto pegou estrada está bem assim, está bem voadona mesmo vamos ver como está mais, deixa o enrolamento ficamos espertos para ver o barulho olha só Vamos lá. Vamos lá, vamos começar a desmontar. Esse alternador é um alternador denso, né? E aquele modelo que a gente tem que, pra desmontar, tem que soltar aqui, porque como eu já falei algumas vezes, a estatura é presa na parte dianteira, né? Não sai. A traseira não sai. Se a gente não tirar a solda. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Tem que soltar isso aqui. Vamos colocar uma cola aqui, um silicone. Fica difícil pra soltar essa parte aqui, ó. Encaixar o parafuso aqui dentro, em algum lugar. Desse lado. Aqui ela consegue soltar. Aquela chave Phillips comum. Não solta isso aqui, não, viu? Olha aí, ó. Essa chave Phillips é a melhor. Então, com essa chave Phillips aqui, ó. Olha o estado do coletor. Regulador também tá todo zoado. Agora, vou abrir aqui. Com a faquinha, né? Vou pegar bem no canal aqui da solda. Pra abrir, ó. Olha só como ficou legalzinho. Aí, ó. Agora, eu termino com a chave de fenda. Quanto menos a gente mexer nisso aqui, melhor. Porque na hora de soldar, às vezes ele quebra, né? E aí, ó. Deixa eu ver. Já tá solta. Vamos lá. 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 Imagina o parafuso difícil de sair. Vamos lá. 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 Bom, já está aqui o alternador limpo, uma etapa. Vamos agora para o verniz, né? Vamos dar vernizado agora, ver como é que vai ficar. Bom, já vou começar a montar. Já coloquei o rolamento. Agora eu coloco aqui o rotor, né? Agora eu vou botar a prensa para colocar esse rolamento aqui da frente, né? Vou botar a prensa para baixar esse rolamento aqui agora e baixar o rotor para ele ficar no nível aqui. Tá legal? Bom, já está aí. Já coloquei o rolamento. Agora montar. Tá para traseira, né? Tá. Tchau, tchau. 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 Bom, agora é só soldar aqui e tá pronto. Bom, tá aí, o treinador já está praticamente pronto, vou fazer o teste agora. Vamos ver como ficou o Fiat Strada fora de estrada. Tchau. Tchau. Bom, tá aí, tá no teste. Minha bateria tá fraca, hein? Minha bateria tá aqui, ó, 8 volts. 8 volts tá aí a bateria, hein? Tá bem baixa aí, ó. Vamos lá. Subiu. Subiu. Fiz de gosto. Perfeito, hein? É isso aí, pessoal. Tá aí o treinador praticamente pronto. Agora é só instalar lá na estrada. Agora é só instalar. Valeu, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo aí. Obrigado por ter assistido até algum momento. Obrigado por ter assistido até aqui. Eu peço a todos que tenham like, se inscrevam no canal, dê uma força pro canal aí, valeu? É isso aí. Até o próximo vídeo, hein? Valeu, pessoal. Um abraço. Um abraço.